Fala, meus queridos! Beleza, Camilinha? Com vocês, vídeo novo no canal. Vamos de passo a passo hoje? Bora! Galera, a folha que eu vou fazer hoje, eu aprendi com o Teddy. Oi! Ele tava numa live, e aí todo mundo fazendo a mesma folha e tal. Acho que eu já falei pra vocês aqui no canal, que inclusive eu falei que quero fazer uma live assim com os meninos, que eu achei muito legal. E aí eu peguei meio que o caminho andado ali da folha, eu acho que eu vi como que faz. Quero fazer, faz tempo que eu tô pra fazer ela, mas na correria eu não consegui. Então vamos desenrolar hoje, vamos ver se eu vou conseguir. Fechou um latãozinho de 60, cena bem rápida, quatro folhinhas só. Bora ver o que vai dar, vou virar vocês para a folha. Tá aí, ó, pessoal. Folha já no molde, vocês tão vendo que a minha tá assim, mas é por causa do meu suporte. Pra mim não atrapalha, tá? Pode ser que pras pessoas que já tenham usado não tenham gostado, mas pra mim aqui eu não tenho problema. O que que eu fiz? Achei o centro, né? E coloquei o losango dessa maneira aqui, certo? Então fui, marquei o centro. Esse losango, deixa eu ver com quanto que ele tá, eu ganhei. Esse losango de presente do Baca, sete... É, sete e meio mais ou menos o ângulo dele, tá, gente? Aí as pontas aqui, a do meio tem nove, e essa daqui tem doze. Onze e meio, doze, fechou? Então tá aqui, ó. Isso daqui não necessariamente vocês têm que ter o molde, é só vocês virem aqui com a régua mesmo, ver o ângulo que vocês querem mais ou menos, ó. Se a gente for vir por aqui, tá com sete e meio. Então eu marquei... Olha, tampando. Sete e meio aqui, aí vim aqui, busquei mais sete e meio, aí vim, busquei mais sete e meio. Tá vendo? Dá na mesma também, tá? Então quem não tiver o molde, não é desculpa pra não fazer. Fechou? Vamos lá. Primeiro passo, vamos cortar uma lateral no zango, né? Acho que eu vou até fazer com vocês aí assistindo, porque é bem rápido, são só quatro folhas. Tô com quatro folhas, tá, galera? O branco, o vermelho fluorescente, o roxo fluorescente e o preto, tá? Então como a gente tá falando de um latão de sessenta e quatro folhas só, eu acho que dá até pra fazer com vocês assistindo, que vai ser bem rapidinho. Vamos ver, se a gente vê que fica muito demorado, a gente para e volta com ela já com os cortes, certo? Então vamos lá. Primeiro corte, vou vir numa lateral aqui, achei meu melhor ângulo da folha, igual eu sempre falo pra vocês. Vou vir aqui, ó, e vou cortar. Vou quebrar meu estilete, porque eu não quebrei ele ainda hoje. Essa folha faz tempo que eu tô querendo fazer, e aí eu tava com a encomenda dos de noventa, não consegui. Pois chegou a hora de trazer pra vocês, tá aí, ó. Agora, agora não, mas já já sim. Quer pegar? Pode pegar por enquanto. Quer? Vou botar ali fazendo folha também, ó. Aí, ó, galera, tá aqui. Vamos fazer o rodízio. Qual que vai ser o rodízio? Pega a primeira e desce, certo? Então tá aqui, vou pegar a primeira e vou descer. Eu acho que eu lembro, tá, gente? Como que tava mais ou menos a folha lá. Vamos ver. Nós vamos descobrir juntos. Se a gente não fizer igual do Ted, a gente vai fazer uma tão boa coisa. A gente tá falando de um latãozinho, então vamos deixar um pouquinho mais grossinho aí. Bora colar. Bem rapidinho, porque ele é pequenininho. Essa é uma das folhas que eu mais gosto de fazer, gente. É esse e a de murcha. Murcha de 70 também. É super rápido pra fazer, né, Gui? É. O Gui tá me agregando hoje. O Gui tá nos murchas já. Os brites já acabaram. Agora nós estamos nos murchas. Essa semana vai render, gente. Tem que render, né? Senão a gente parece que rema, rema, rema e não sai do lugar. É render mais. Bora. Não vai deixar de ser fazendo folha de pipa diariamente, né? Um bate-papo com vocês aí. Porque eu vou gravar na íntegra. A diferença do de hoje é que eu tô mostrando pra vocês como que é feito. Eu vou parar, vou pontuar, vou mostrar. Pra vocês conseguirem fazer aí também. Eu tava devendo trazer essa folha aqui no canal pro Ted. Porque eu falei pra ele que ia gravar. Porque eu achei muito legal. Muito legal. Lembrando, pessoal, que o Ted fez o primeiro... Se eu não estiver enganada, pode ser que eu esteja enganada. Os primeiros cortes duplos dele foi lá no desafio de cortes. Que ele foi, fez, gostou. E aí ele começou a desenvolver os próprios cortes duplos dele. Achei o máximo. E aí tá rolando também, viu, galera? O desafio, não esqueçam do dia de acompanhar. Porque tá muito bom. Tem uma galera vindo aí, isso é louca, absurda. Tem muita gente pra passar ali ainda. Bastante gente. Esse fim de semana... Se eu não me engano, no domingo foi o Magrinho. Da Veneno na Linha. Eu nem lembro. Quem que o Magrinho desafiou? Vou dar uma olhada lá. Mas eu sei que tem zigarte ainda. Tem jatair e pipas. Tem uma galera aí. Tem o Fábio Prado. É o Fábio Prado. Acho que ele tá também do Imirim. Eu tenho uma galera da hora, gente. Acompanhe que vale a pena. Ó, tô na última folha já, certo? Gente, o inscrito falou assim pra mim. Camilinha, faz uma folha cortando na linha. Qualquer dia eu vou tentar trazer pra vocês. E vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? Porque eu nunca fiz na linha. Vou tentar, vai que dá boa. Vamos fazer as diferenças juntos. Aí, ó. Lateral. Essa lateral já tá colada. Viu como é rápido? Fechou? Agora eu vou fazer essa lateral de cima. Então, eu vou virar o meu melhor ângulo. Aqui, ó. E vou cortar para colar. Vocês vão ver que a princípio vai ficar só três cores aparecendo, ó. Falta uma cor aqui em evidência. E aí, Camilinha? Onde que ela vai vir? Peraí, vocês já vão ver. Tá aí, ó. Bora colar. Lembra, gente, sempre ligar os pontos, tá? Das cores. Que é onde a gente consegue dar mais realidade pro desenho. Mostrar que ele tá bonitinho, bem acabado. Esse é o principal, ó. Aqui. É bem aqui. Eu venho, ligo aqui o roxo com o rosa. Tento pôr o pote exatamente em cima um do outro. Pra no final o desenho ficar bem acabado. Aí. Meu, eu pirei nessa folha quando eu vi o Tete fazendo. E assim, galera, super simples a folha, viu? Super simples. Ela é super rápida de fazer. Eu acho que se vocês fizerem aí, vocês vão gostar bastante também. Ups, sujeira da cola. E se for pipinha pequena, é mais rápido ainda. Tudo bem que no pipão, eu acho que ela deve ficar mais top. Porque dá mais destaque pros cortes, né? Mas o adão de 60, toda folha que a gente faz fica bonitinha. Toda folha fica engraçadinha nele. Não sei se é porque ele é menorzinho. Não mostra muito as pontas dos desenhos, né? Dependendo do desenho que a gente tá fazendo. Mas fica legal. Ó, mais duas só. Hoje eu acho que a gente vai conseguir computar o tempo também. Porque eu vou fazer um lado todo com vocês. Aí vai dar pra gente ter mais ou menos uma noção de quanto tempo perde nessa folha. Lógico, um latão de 60, né, gente? Se for outra folha, com certeza mais tempo. E mais cores também. Gente, o Gu tá fazendo uma folha ali. Hoje, eu juro que eu vou tentar não esquecer de mostrar pra vocês. Ele tá pegando gosto no corte doce, meu povo, é? É, tá fazendo um Y top ali, uma faixinha, né, Gu? Uma coisa mais linda de mamãe. Ó, galera, última folha. Beleza? Tá aí. Coladinha, bonitinha. Fechou? Agora eu quero trazer a quarta cor pra cima. O que a gente vai fazer? Vamos fazer um duplo aqui. Isso. Pede. Se não foi, se inscreva nos comentários, por favor. Mas eu acho que pelo que eu vi lá, você fazendo, é essa pegada da folha. Então, a gente vai vir aqui. Vou voltar esse ângulo. Eu, galera, gosto de trabalhar já assim, tá? Dependendo de como eu vou fazer o duplo, se ele vai sair daqui, eu gosto de já vir trazendo ele. Tudo bem que aqui daria também, porque são poucos cortes. Mas, porque eu não gosto de perder nenhum dente. Então, eu tento já vir fazendo eles de acordo com o que vai saindo. Beleza? Então, eu vou travar aqui também, pra as folhas não ter perigo de andar nada. E vou vir aqui e vou marcar uma régua. Bem basicona mesmo, gente. Basicona, mas que, mano, fica perfeita depois que sobe, ó. Uma régua. No duplo, tá, galera? Tá aí, ó. Então, aqui eu tenho uma régua, aqui eu tenho uma régua. Logo, a gente faz o nosso duplo. Vou cortar com vocês. Agora eu tenho que levantar, senão eu não consigo. Vocês sabem, já disse. Aí. E agora, vamos rodizar. Pega a primeira e desce. Se liga. Vai ficar louco, não vai? Eu acho que vai. Se meu resultado ser igual do TED, vai ficar da hora. Tá aí, ó, pessoal. Vamos colar agora. Reguinha, Gu, tá usando? Pode usar. Pode usar, minha filha. Pode usar, filha. Me viram. Pode usar de plástico. Pode usar, amor. O Gu liberou a régua pra mim. Mas eu faria sem régua também. Não quer, filho? Experimenta, gente. Então, deixa ele sem a régua. Vou colar esse duplo com vocês aí assistindo também. Pra depois a gente ver só com ela finalizada, certo? Tá aqui, ó. Esqueminha da régua. Que vocês sabem que é o esquema que eu gosto de avaliar. Ups, como é? É questão de praticidade, tá, gente? A régua é muito mais fácil do que ficar encaixando a peça, achando onde. Eu acho que eu acabo perdendo muito tempo. Então, eu já venho aqui. Ainda quando é um pipa pequeno, por exemplo, esse, é de boa fazer sem régua. Mas os grandes perdem, sim, muito tempo. Achando a bainha. Então, a régua, ela te ajuda bastante. A gestão de tempo, tá? O cholo está lavando a louça. Vocês estão ouvindo aí, né? É, aqui a gente não para, pô. 24 horas fazendo tudo ao mesmo tempo. Acha sua barrinha com a régua. Põe o peso. Vai do outro lado. Acha sua barrinha com a outra régua. Põe o peso. Põe o peso. Põe o peso. Já é. E cola. Põe o peso. Acha. Põe o peso. Põe o peso. Põe o peso. Meu, esse degradê Ele é muito lindo, né? Mesmo quando a gente não tá com todos Só assim, com as seis folhas de degradê Só esses daqui já dá muito bom, né? Fica muito lindo Essa folha aqui, se estivesse no laranja No azul piscina No preto e no cinza Ia ficar muito top também Porque são cores que ficam perfeitas Principalmente quando o corte é assim Menos detalhado Fica muito lindo Até aquilo que eu falo pra vocês Pouco corte Vai fundo nas cores Porque daí você grita a folha Mesmo tendo pouco corte A cor ajuda muito A dar o resultado final da folha Mais uma folhinha Na folha É bem legal Deixar a mente de vocês Trabalhar Que foi o que o Ted fez nessa folha aqui Diz que só saiu cortando e deu isso E eu amei Eles tão me devendo essa live aí Que você é folha ao vivo lá, hein? Não esqueci não Ele vai assistir esse vídeo e ele vai ver Ó Fechou, galera? Última folha colada Bonitinha Bem rapidinho Vocês viram aí, ó Dez minutos Dez, doze minutos Fizemos Um, dois Dois cortes retos E um duplo Então assim É cena bem rápida mesmo Principalmente que a gente tá falando De uma cor de sessenta, certo? Aí o que a gente vai fazer agora Não tem mais duplo pra dar Corte, certo? A gente vai vir aqui pra essa outra lateral Trabalhar nessa lateral de cima aqui agora Vamos fazer o corte reto Vou fazer essa parte com vocês Eu só não vou colar Só pra vocês entenderem Qual serão os próximos passos, tá? Porque eu não tenho segredo agora É tudo meio que um Um sítio Giratório, rotatório Sei lá como que fala Só vai seguindo o fluxo Até porque eu acho Eu tenho a impressão Que fica um X no meio da folha Tá muito legal E vocês viram que nossa base Não era um X Então vale a pena fazer Aí, ó Tá vendo, galera? Vai ficar assim agora Né? Porque eu cortei aqui Rodizei um, ó Tava assim a folha Deixa eu voltar Porque eu nem expliquei pra vocês Só aqui E aí, ó a força do ar Tá aqui Cortei a parte de cima Certo? Rodize Pega a primeira E desce Beleza? E volto com ela finalizada Pra vocês verem Fechou? Segura aí que a minha já volta Folha finalizada, pessoal Muito rápida Muito prática de fazer Gostei do resultado TED Escreve aí pra mim Se tá certo Se é isso mesmo, nego Eu acho que eu mandei bem Vou virar vocês pra folha Pra vocês verem o resultado Olha aí, galera Esse é o resultado da folha Eu acho que a minha Ficou um pouco diferente do TED Por causa do meu losango Tá vendo? Eu acho que se ele fosse Um pouquinho maior Mais gordinho Ia dar o resultado Igual do TED Porque aqui Ele ia ficar mais aberto, né? Mas eu acho que deu boa, ó Dá um total, galera De quatro cortes retos E quatro cortes duplos, né? Que aí se a gente for jogar Pro total de cortes retos Dá Quatro, oito, nove, dez Um, doze Doze cortes Fechou? Vou passar uma pra vocês verem Esse daqui é o centro branco Dá pra ver, né? Pô, deixa eu esticar aqui Que isso não vai brincar Rosa fluorescente Roxo fluorescente Linda, né? Todas eu gostei muito E essa daqui é o fundo preto O centro preto Esse é o resultado Eu gostei bastante de todas Eu achei que valeu muito a experiência É o que eu falo pra vocês Tentem Errou, errou Acertou Melhor ainda E aí a gente vai fazendo sempre Uma coisa diferente aí Saindo daquela casinha Daquele padrão Que a gente tem de Ai, tem que ser assim Porque fulano faz assim Esse clã Cara, deixa sua mente Trabalhar livre Porque vale muito a pena O resultado dessa folha Ficou incrível E se vocês olharem Ela vira um X mesmo Tá vendo, ó? Só que aqui Tem esse losanguzinho assim Muito top E aí, galera Eu vou muito mais além Porque a pessoa Não bate muito bem Nas ideias, né? Se a gente pegar aqui, ó E cortar aqui Fizer outro corte aqui Vamos supor que a gente Pegue daqui, ó E jogue 15 centímetros Vai bater aqui mais ou menos Vem aqui Você é louco Vai ficar top Faz um aqui Faz outro aqui Enfim Deixa a mente de vocês Trabalhar Se jogar mais um de um centímetro E depois voltar com uma régua também Enfim Quanto mais vocês Deixarem a mente de vocês Trabalhar Mais top Vai ficando a folha de vocês Isso é muito fato Liberte-se Sempre Porque às vezes É muito bom Fechou, pessoal? Espero que vocês tenham curtido A folha de hoje Um beijo grande No coração de vocês Obrigada por me acompanhar aí Se curtiram o vídeo Deixa aquele like Ativa o sininho E se inscreve Se não for inscrito Fechou, pessoal? Beijo grande Até o próximo vídeo Do canal TED Comenta aí se tá certo Obrigada, nego Beijo Desculpa roubar sua arte Tamo junto